Para todos os curiosos de plantão, seja bem-vindo! Prepare-se para uma jornada pelo novo capítulo climático da Terra, onde a era do aquecimento global chega ao seu fim, dando lugar à era da ebulição global. Nesse vídeo, exploraremos os desafios e impactos das mudanças climáticas que estão redefinindo nosso planeta. Olá! Esse é o canal de curiosidades sobre o mundo, o canal sabia que existe! Bem-vindos a este vídeo extraordinário que vai te deixar de queixo caído. Estamos prestes a revelar uma mudança crucial no nosso planeta, algo que afeta todos nós e desafia nossa compreensão do mundo que conhecemos. Prepare-se para uma jornada pelo novo capítulo climático da Terra, onde a era do aquecimento global chegou ao fim, dando lugar à era da ebulição global. Nas próximas cenas, mergulharemos fundo nos desafios e impactos das mudanças climáticas que estão redefinindo nosso planeta, na crescente urgência de adaptar-se a essas mudanças e nas soluções que podem moldar nosso futuro. À medida que o clima se torna cada vez mais imprevisível, é vital entender o que está acontecendo e como podemos agir para proteger nosso planeta e as gerações futuras. Portanto, você precisa ficar por aqui. Partindo desse contexto, podemos analisar fenômenos climáticos extremos. A primeira evidência contundente da era da ebulição global são os fenômenos climáticos extremos que estão assolando nosso planeta. O que costumava ser eventos raros agora se tornou uma ameaça constante. Enchentes avassaladoras varrem cidades inteiras, transformando ruas em rios e lares em ilhas isoladas. Os incêndios florestais, por sua vez, surgem como furiosos dragões devoradores de paisagens inteiras. Florestas que antes eram exuberantes e intocadas, agora se consomem em chamas vorazes, liberando fumaça tóxica que obscurece o sol e sufoca o ar. E os furacões? Antes considerados eventos raros, agora se intensificam rapidamente. Ventos ferozes e chuvas torrenciais destruem comunidades à medida que esses monstros da natureza avançam, deixando um rastro de destruição. Esses fenômenos climáticos extremos não reconhecem fronteiras ou classes sociais. Eles afetam a todos, dos mais vulneráveis aos mais privilegiados, demonstrando que ninguém está salvo dos impactos da ebulição global. Na era da ebulição global, enfrentamos não apenas o desafio de conter esses eventos, mas também o de nos adaptar rapidamente a um mundo onde eles se tornam cada vez mais comuns. É uma chamada para ação coletiva, pois só unidos podemos enfrentar essa nova realidade climática. O Ártico em transformação Em um dos cantos mais remotos do planeta, o Ártico está passando por uma transformação dramática. As evidências são visíveis em toda a parte. À medida que o gelo que cobra essa região única e frágil derrete, há uma velocidade alarmante. Antes, o Ártico era conhecido por suas vastas extensões de gelos e icebergs majestosos. Mas agora essas paisagens estão desaparecendo diante dos nossos olhos. Os icebergs, outrora imponentes, estão derretendo e encolhendo, enquanto as geleiras recuam em uma marcha preocupante. E os habitantes mais emblemáticos da região, os ursos polares enfrentam uma luta diária pela sobrevivência. Com o gelo marinho encolhendo, eles se aventuram cada vez mais longe em busca de comida, colocando em risco sua própria existência. Mas o impacto do Ártico em transformação não se limita apenas à fauna local. O derretimento do gelo Ártico é uma peça crítica no quebra-cabeça das mudanças climáticas globais. À medida que o gelo marinho diminui, as águas do oceano absorvem mais calor, acelerando o aquecimento global. Além disso, o aumento do nível do mar ameaça comunidades costeiras em todo o mundo. O Ártico em transformação é um alerta urgente. Um sinal de que as mudanças climáticas estão se desenrolando diante dos nossos olhos. E isso nos impõe a responsabilidade de agir, não apenas pela preservação dessa região singular, mas também pelo futuro de nosso planeta. A urgência da adaptação À medida que fenômenos climáticos extremos se tornam cada vez mais comuns, a necessidade de adaptação se torna permanente. Essa é uma cena que retrata a urgência da adaptação às mudanças climáticas. Vemos comunidades inteiras sendo afetadas por inundações devastadoras, incêndios florestais avassaladores e eventos climáticos que desafiam a compreensão. As imagens de pessoas perdendo suas casas e meios de subsistência destacam a realidade dolorosa que muitos enfrentam. No entanto, a adaptação não é apenas uma resposta passiva aos desafios. Ela envolve um esforço conjunto de cientistas, especialistas, governos e comunidades para desenvolver estratégias eficazes que possam proteger vidas e propriedades. Isso inclui investir em infraestrutura resiliente ao clima, adotar tecnologias inovadoras e repensar a forma como construímos e vivemos nas áreas suscetíveis a eventos climáticos extremos. Ao redor do mundo, já vemos exemplos inspiradores de adaptações bem-sucedidas. Cidades estão adotando planos de ação climática ambiciosos. Agricultores estão implementando práticas sustentáveis e as comunidades estão se unindo para enfrentar o desafio. Mas a urgência de adaptação requer ação imediata em todos os níveis da sociedade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um futuro mais resiliente às mudanças climáticas. Seja se voluntariando em projetos ambientais, pressionando por políticas climáticas mais rigorosas ou educando as gerações futuras sobre as implicações das mudanças climáticas. A adaptação começa com a conscientização e a ação. Antes de seguirmos em frente, recadinho importantíssimo. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Soluções para o futuro À medida que enfrentamos a urgência das mudanças climáticas, é importante explorar soluções para o futuro que possam mitigar os impactos das mudanças climáticas e criar um mundo mais sustentável. A cena nos leva aos corações da inovação, onde cientistas e engenheiros estão desenvolvendo tecnologias avançadas para lidar com os desafios climáticos. Eles estão buscando soluções criativas para reduzir as emissões de carbono e promover a transição para fontes de energia limpa e renovável. Em todo o mundo, vemos comunidades adotando a energia solar como uma fonte de energia limpa e acessível. Isso não apenas reduz as emissões de gases de efeito estufa, mas também fortalece a resiliência das comunidades a interrupções na rede elétrica. A mobilidade elétrica também está desempenhando um papel crucial no combate às mudanças climáticas. Carros elétricos e sistemas de transporte público, movidos à energia limpa, estão se tornando cada vez mais comum, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e melhorando a qualidade do ar. Além disso, a conservação florestal e a restauração de ecossistema desempenham um papel vital na captura de carbono da atmosfera. Projetos de reflorestamento e conservação de áreas naturais estão contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. A economia circular e a redução de resíduos também são soluções-chave para o futuro. À medida que repensamos a forma como produzimos e consumimos, podemos reduzir significativamente nosso impacto ambiental. Essas soluções para o futuro oferecem esperança e inspiração. Elas nos lembram que, ao adotarmos medidas agora, podemos moldar um futuro mais sustentável para as próximas gerações. A ação coletiva, compreendendo a nossa responsabilidade. À medida que mergulhamos mais fundo na compreensão das mudanças climáticas, é crucial que todos nós, como cidadãos globais, reconheçamos nossa responsabilidade coletiva. Não se trata apenas de seguir um líder ou de apoiar um movimento, mas sim de tomar medidas informadas e significativas para proteger nosso planeta. O que vemos nos noticiários e nas estatísticas alarmantes não é apenas uma chamada para a ação de algumas figuras proeminentes, mas sim um apelo para todos nós. Todos somos atores nesta narrativa crítica sobre as mudanças climáticas, e a ação coletiva é essencial para o futuro de nosso planeta. À medida como indivíduos, podemos fazer escolhas conscientes em nossas vidas cotidianas, desde reduzir nosso consumo de plástico até economizar energia em nossas casas. Podemos pressionar nossos governos e empresas a adotarem práticas mais sustentáveis e a investirem em fontes de energia limpa. Nossa capacidade de influenciar a ação climática não conhece fronteiras, e em escala global, os acordos internacionais, como o Acordo de Paris, desempenham um papel vital na mitigação das mudanças climáticas. É importante que apoiemos esses esforços e exijamos ações mais ambiciosas de nossos líderes. A ação coletiva é sobre nos unirmos com uma comunidade global, compartilhando a compreensão de que as mudanças climáticas não são uma questão distante, mas sim uma ameaça que afeta todos nós, independente de onde vivamos. Nesse vídeo, exploramos a era da ebulição global e os desafios das mudanças climáticas que enfrentamos, desde os fenômenos climáticos extremos até a transformação do Ártico. Da urgência da adaptação às soluções para o futuro. Tudo isso nos lembra que estamos em um momento crítico de nossa história. Lembre-se, juntos podemos fazer a diferença. Ao adotarmos ações informadas e sustentáveis, ao pressionarmos por mudanças em nível global e ao reconhecermos nossa responsabilidade coletiva, podemos forjar um caminho para um futuro mais seguro e sustentável. Este é um convite para todos nós, não apenas para seguirmos um líder, mas para nos tornarmos líderes em nosso compromisso com o nosso planeta e as gerações futuras. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários qual foi a curiosidade que mais gostou e qual assunto gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!